Aqui ó, neguinho dos parafusos aqui ó, muita promoção pra vocês aqui ó, parafuso, ferragem, material elétrico e hidráulico ó, caixa na promoção, carrinho de mão, o homem é desenrolado e tem um rebote à venda pra render, bota esse rebote neguinho dos parafusos Aí bota esse rebote aqui, a vista, R$ 1.700,00 Só R$ 1.700,00? R$ 1.700,00 Olha aí galera E ainda acompanha isso aqui R$ 1.700,00 ó, R$ 1.700,00 aqui o rebote dos neguinhos dos parafusos E ainda vai o engatezinho, viu? Ainda vai o engate, né? A moto não, viu? A moto não, só o engate, tá aí ó R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 R$ 1.700,00 Ó, preço bom e qualidade, R$ 1.700,00 o rebote aí com neguinhos dos parafusos Censinho, para a melhor loja, Censinho de parafusos Neguinhos dos parafusos Neguinhos dos parafusos É show papai, vem comprar o rebote, R$ 1.700,00 e ainda levo O acompanhamento aqui ó É o engatezinho Um engatezinho Show papai É nóis